Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje eu trago duas ferramentas de inteligência artificial para você. Uma para você estar removendo de maneira rápida e fácil o fundo das suas imagens e outra para você estar animando as suas imagens que você tenha produzido como Estrebo Difuso, Blue Willow, Media Journey, enfim. Então, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Então, chega de enrolação e vamos ao vídeo. Bom pessoal, iniciando o nosso vídeo aqui então, esta aqui é a ferramenta de inteligência artificial que remove o fundo das imagens. Eu achei ela uma ferramenta bem interessante, ela remove o fundo rápido e com grande facilidade. Vou deixar o link das duas ferramentas na descrição do vídeo para vocês e para vocês estarem criando a conta aí, é só vocês clicarem aqui, Clic em Up, criar a conta aí, pode ser com o Google, tá? É bem rápido e simples o que está fazendo. Portanto, assim que vocês criarem a conta de vocês, eles vão cair aqui, tá? Está logado na ferramenta daí. E para estar removendo o fundo aqui é bem simples, é só fazer o upload da foto aqui. Também tem aqui a opção Melhorar Foto, que é bem interessante também. Mas no caso, agora aqui não vamos melhorar a foto, não. Vamos só remover o fundo aí para mostrar para vocês como é fácil, né? Então, para estar removendo o fundo da foto, tá? Fazer o upload aqui, ó. E é 100% graça, galera. Carregar a imagem. Para carregar aqui a imagem. Vocês vejam aí como é rápido aqui para a ferramenta estar processando aí, né? Retirando o fundo. Fica muito boa a imagem. Prontinho, já removeu aqui, galera, ó. Aqui tem o antes. E o depois, ó. Aí é só clicar aqui em baixar a imagem, ó. No caso, imagem gratuita, ele baixa em 2048 por 1365 pixels, ó. Também tem a versão para baixar em HD Pro, mas aqui já fica uma imagem excelente aqui em 2048 por 1365, né? Só clicar aqui em download, ó. Prontinho, baixou aqui, ó. Aí, galera, ó. Ele faz... É uns recortes bem... Bem interessante, ó, na imagem. Ele tira bem o fundo, tá? Utilizando aí nossos projetos e excelente essa ferramenta aqui. Beleza. Bom, agora, a próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês, galera, é para estar animando imagens, tá? É... Para vocês criarem a conta de vocês, é só que você está clicando aqui em Sign Map. O link vai estar na descrição também. Cair aqui nessa página. Está criando a conta de vocês aqui. Pode criar com o Google também, né? Ele vai ser bem rápido. Assim que vocês criarem a conta, vocês vão cair nessa página aqui, ó. Aqui dá para estar animando a imagem, tá? Não é como é bem simples aqui. É só clicar em Upload. Vamos dar... Abrir aqui. E aqui também tem, galera, os estilos de animação, ó. Ó, a imagem fica animada, galera. Também dá para animar ela sem o fundo, caso queira, né? Eu passei a ferramenta lá para remoção de fundo antes. E aqui tem os estilos de animação, ó. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Horizontal. Círculo. É uma ferramenta simples, mas funcional, né, galera? Para você estar animando as imagens. E aqui, também tem aqui o... O banser de editor, ó. Também dá para mexer aqui. O fator de... E também dá para alterar aqui a velocidade, galera. E vocês querem a animação, ó. Diminuir, aumentar o tempo, ó. É, aí ela vai mexer mais rápido, né? Ou... É... Mais devagar. Como vocês vão... Aumentando o tempo, que ela vai diminuindo... Maneira que ela se movimenta, ó. Deixar em um segundo, ela vai mexer bem rápido. Deixar aí no seu comentário, galera. O que vocês acharam dessa ferramenta aqui? Eu achei ela bem interessante, né? Porque, às vezes, a gente quer animar uma foto... É... De maneira bem rápida. E essa aqui é uma opção aí gratuita, né? Vocês podem estar utilizando. Então, galera. O vídeo de hoje era isso aí. É... Obrigado aí por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.